E vamos continuar com as danças e cantares de Almeri, danças de roda, danças recolhidas no século passado. Almeri, como toda a gente sabe, capital da sobra da pedra, Almeri do bom vinho branco, do melão. Estamos aqui todos para vos apresentar as nossas tradições em terras de Portela, em terras de canto alentejano, bem característico e bem rico, do Alentejo, do Baixo Alentejo. Para todos vós vamos apresentar de seguida mais uma dança recolhida entre nós no século passado e que vários artistas gravaram em leio. O que é o leito? O que é o que é o que éste? Queria ser mais do que eu. Agora é de que os aterros. Agora não quero eu. Agora é de que os aterros. Agora não quero eu. Muito milhão e quebrado, a terra e terra, no meio. Muito milhão e quebrado, a terra e terra, no meio. Quando os dá ao pé de mim Quando os dá ao pé de mim Eu falo de outra banda Eu tenho cara fui ao grau Eu falo de outra banda Eu tenho cara fui ao grau Tenho vida só de noite De não ser ao teu agrado De não ser ao teu agrado